Só sofre de amor, quem não tem dinheiro pra beber, eu não vou me envolver, tem cara de quem vai me fazer sofrer, eu não vou me envolver, você é só rolê, mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso, não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez, ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada, dá vontade de morder, apertar leva pra casa, vontade de morder, apertar leva pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada, dá vontade de morder Apertar leva pra casa, vontade de morder, apertar leva pra casa Eu não vou me envolver, tem cara de quem vai me fazer sofrer, eu não vou me envolver Eu não vou me envolver, você é só rolê, mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso, não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez, ai papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada, dá vontade de morder, apertar leva pra casa Dá vontade de morder, apertar leva pra casa Dá vontade de morder, apertar leva pra casa Siga no Instagram DJ Vinícius Araújo Dá vontade de morder, aperta leva pra casa Dá vontade de memoria